E através dessa música vai a homenagem do Conjunto Os Carreteiros Pra todos os caminhoneiros deste país Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida Pensando em sua querida que há muito tempo não vê Não fique triste, não deixe sua alma aflita Ligue o seu toca-fita que eu canto pra você Fiz esse shot pra você meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista Caminhoneiro, você tem duas moradas Numa vive a sua amada e os filhos que tu adora E a outra é modesta e pequenina É sua própria cabina, é ali que você mora Fiz esse shot pra você meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista Caminhoneiro, tu transporta toneladas Mas a carga mais pesada, tu leva no coração É a saudade de todos que tu adora E joga essa mágoa fora e ouça minha canção Fiz esse shot pra você meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista Eu sempre peço a São Cristóvão Padroeiro Protejo os caminhoneiros por onde quer que ele ande Caminhoneiro, homem forte de coragem Vai pra ti esta homenagem deste filho do Rio Grande Fiz esse shot pra você meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista Fiz esse shot pra você meu companheiro Amigo caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto abraçado em meu violão Você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista Fiz esse shoulder, você também é um artista Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá aristocrita E o seguinte responsabilidade do céu E o seguinte responsabilidade do céu Tchau.